Bom dia, um breve e muito rápido unboxing, desembrulhar, desimpactar, chamei o que quiser, do Samsung Galaxy S5, versão 32GB, não vale a pena de 16GB, não vale a pena de 32GB, antes um olhar rápido sobre esta imitação, esta caixa em imitação de madeira, praticamente o dia passado despercebida aqui na minha secretária, esta é a mesma madeira, natural, não é papel como isto, papel reciclado, e impresso com tinta de soja também, para ser mais ecológico. Tive a sorte de ter o Electric Blue, o preto também funcionava bem, mas eu vou experimentar o Electric Blue, se bem que faz lembrar muito o S4, aquela versão S4 Active. De resto, uma indicação importante, European SIM Card Only, foi comprado no Media Market, na promo de dois dias, do Dia de Portugal, que, em vez dos 749, o standard, para este acabamento desbloqueado, como é o caso, ele esteve a 599. Apesar de ser um valor que eu acho um bocado, não me sinto de 100% dar, bem dar este dinheiro todo, apesar de ser para a empresa, para um telemóvel, dar tanto dinheiro para um telemóvel, especialmente, se compararmos, também não tem nada a ver, aqui o Neo M1, que já fiz uma pequena review do unboxing e também das funcionalidades, o ZTE V987, que custava 350 e não se vendia cá na Europa, só na China, 350 euros, que também o vale. Atenção, na comparação com o M1, eu disse que estava com alguns problemas, é simplesmente porque tem teratomuladas de apps aqui instaladas, tem um microSD de 16GB e está quase completamente cheio só de tralha, porque todos os dias instalo, é em aplicações novas, graças a estes softwares de App of Today, App Gratis, App Store, tem sempre, muitas, muitos, todos os dias, podemos encontrar N, N, por acaso, há precisado de uma limpezazita, N aplicações que noutros dias seriam pagas e nestes dias são gratuitas, e depois, foi, não é isso que eu queria, acho que é muito sensível, pronto. Isto para dizer, então, que, apesar de já ter comprado na, na, na quarta, hoje é sexta, ainda não tive tempo de o explorar, vou de abrir sequer, porque estou em modo corrido, na semana, a semana, irei estar a trabalhar fora, e de maneira que vou, então, proceder ao unboxing, que está a gravar bem, que está tudo enquadrado, mais coisa, menos coisa, agora sim, e vou, então, com muito cuidado, está a ver qual é o silo que, seria melhor cortar, mas, estou a ver que é indiferente, talvez vais comentar, cortar o, aqui o silo de cima mesmo, o da garantia, porque, porque, realmente, ora, talvez, cortar, 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 qual é a parte de baixo, esta é a parte de baixo, portanto, vamos cortar, é indiferente, cortar aqui, com muito cuidado, já está, seja o que Deus quiser, cortar, cortar, também, o que diz, aqui, é, modelo europeu, este produto deve ser ativado, através de um cartão SIM, emitido por uma operadora na Europa, o que é que significa, que, pelo menos, terá que fazer, uma chamada de 5 minutos, inicialmente, com um cartão, de um SIM europeu, basicamente, isto tem aqui o nome, não queria cortar isto, de maneira luceira, agora, aí está, espero que esteja, suficientemente bem enquadrado, está, mais coisa, menos coisa, na câmara, e, então, vou deixar aqui esta, que tenho preciso, desta, se conseguir abrir sem, até que, aqui está, tcharam, aqui está, esta pequena maravilha, pequena, assim tão pequena, o novo, SX1 Galaxy S5, por acaso, ainda não tenho, uma cover, muito leve, mais leve do que eu pensava, e espero que tenha a bateria, a comparar com o M1, é mais pesado, o Neo M1, do que, o, o S5, mais uma vez, verificado, está tudo bem, o que é que temos aqui, dentro da caixa, cá está, como dizia, com a capa, elétrico, alinhar, alinhar, pressionar, para colocar, isto é para colocar, portanto, garantir que está tudo, bem alinhado, ele não deve ter a bateria, impossível, está tão leve, o, sensor biométrico, para fazer o heart rate, e aqui à frente, tem o, aliás, aqui é que é o sensor biométrico, pronto, todas as impressões, o finger, as impressões, para a peleira, desbloquear com o dedo, por biometria, o que é que temos aqui, dentro da caixa, temos, a continuação, numa maneira ecológica, uma, um breve, uma breve, um quick, um, um quick start guide, como está ali escrito até, e, como ligar, onde obter o manual completo, etc, etc e tal, com a versão em português. Há uma coisa muito importante, encontra-se este modelo, à venda, em lojas online, algumas delas, com uma rotação, um bocado de idosa, e que não respondem lá, muito bem aos clientes, por preços mais acessíveis, ou seja, à volta de 550, já com portos, mais coisa, menos coisa, 560, algumas, qual é o problema, é que, a segunda informação que eu obtive, não é, são equipamentos que não são fornecidos, não são vendidos, pela Samsung de Portugal, e são, geralmente, são oriões de países, onde a garantia, é só de um ano, portanto, ter muito cuidado com isso, nem tudo que se vende em Portugal, ou na Europa, melhor dito, tem obrigatoriamente, garantia 2 anos, se o equipamento vier de fora, é claro, ok, se for comercializado, numa empresa cá, tem que ter, obrigatoriamente, 2 anos de garantia, o que é que temos, o cabo USB, muito ao estilo, hum, da Apple, indegável, o que é que temos mais, lá dentro, da caixa, ah, exato, a bateria, claro, não vem, faz todo o sentido, não vem com o levamento, e provavelmente, terá apenas, alguma carga recidual, uma bateria, de 2.800 mAh, por isso é que, ele tem uma autonomia, fantástica, e é a razão, de ter comprado, apesar de ter o Neo M1, é que o, o Samsung Galaxy S5, tem uma autonomia, fantástica, e é, e PV6, é a prova d'água, ah, ok, uns obstinadores, que aparentemente, me parecem, bons, muito bons, ah, já não são, aqueles mais rascos, quer dizer, não são, por exemplo, uns áudio, como eu tenho aqui, por, ainda por abrir, e, e, já lá vão, já os comprei, está aqui a ver, a fatura, bem, é melhor nem dizer, mas, já lá vão os anos, onde é que está a data, não está, ah, já lá vão, hum, não encontro a data, faz mão, pronto, está a dizer, que não são, provavelmente, um, estou pegando, com estes, de áudio, que até parece, que os surdos, conseguem ouvir com eles, mas, são muito bonzinhos, ok, aparentemente, cabo flat, eu também, como tenho os, com redução, de ruído ativo, não, 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 parece que a utilizar, uma ficha assim, esta, que funciona, hum, cá, na Europa, mal seja, se não fosse, eu digo isto, por causa, da história, do, do carregador, do adaptador, que veio, com o Neo M1, esta história, que não, não, não entra, nas, nas nossas, tomadas, cá, um carregador, de, para referência, de 2 amperes, puder, com a bateria destas, hum, não sei o que é, que tem aqui em cima, não será nada, está todo, embrulhado ainda, em plástico, o que é, que temos mais, dentro da box, um, o, diferentes tamanhos, dos earbuds, para, para, os auriculares, para o headset, que tem, microfone, claro, e that's it, e é isso, ok, muito bem, o que eu, a seguir, vou, colocar, aliás, posso, já, fazer isso agora, de, isto, posso guardar, o manual, mal seja, que tenha aqui, alguma coisa, tão inovador, o, o, cartão de garantia, de notar, que isto, grava, 4K, vídeos, ultra HD, portanto, isto, vai ser, um, chamariz, para, investir, numa televisão, ultra HD, mas, para já, ainda não, vou, aqui, dobrar isto, e pronto, podia, quase, voltar, fazer o unboxing, que não se nota, que foi aberto, colocar, não queria tirar já os plásticos, mas, estou a ver, que, uma ligação, como podem ver aqui, que serve, para carregar, mas, também, é, USB 3.0, acho, julgo, que é, será o primeiro, telemóvel no mundo, a vir com USB 3.0, e, puder, com, com vídeos, gravados, em 4K, é bom ter, uma maneira rápida, sem ter que tirar o cartão, de transferir os dados, eu estava aqui a ver, pronto, não dá a mesma hipótese, vou ter que tirar, este plástico, também, não ia andar com isto, não é, vou ter que tirar, e cá vai, não queria estragar, ok, pois, não queria estragar, mas já era, por acaso, tem aqui o desenho, dos pontos, de aperto, que era o que elas, setazinhas, que estavam ali, ora, isto, supostamente, existe um truque, eu não queria, estar agora, aí no manual, ver, mas, existe um truque, que, permite, como, o ZTE, por exemplo, tem aqui esta, esta cabazinha, já agora, comparando, o Neo M1, não tem, não tem, não tem, a bateria, não dá para tirar, portanto, isso não se coloca, por acaso, não é, muito mais grosso, comparando, o ZTE é um bocadinho mais, tudo nada, mas, não é nada, o ZTE, o ZTE, não tem, a partir, o ZTE, não tem,